Você compõe? Sim. E você compõe em inglês? Sim. E por quê? Porque você gosta. Porque sim. É, porque sim. Você gosta. O que você ouve? Eu sou ensinada por Bob Dylan, por Beatles, por Bella and Sebastian e... é isso. É, pô. Ah, Johnny Cash. Johnny Cash. Uma garota com 15 anos, tem esse repertório. Vem o quê? Dos pais que ouviam também ou não? É, eu... eu cacei uns LPs na casa da minha avó. Da sua avó? É. E aí eu fui pegando e tal, aí uma coisa leva a outra, né? Tipo, eu gostei de um CD, aí eu ia lá na livraria, na parte de CD, aí eu ouvia. Aí achava legal, aí eu ia lá na parte de livro, aí sei lá, via ali alguma coisa. Aí eu voltava e ouvia o CD e etc. Aí você vai conhecendo. E na internet também, lógico. Vamos ouvir uma inteirinha sua agora? Oi? Ouvir uma música inteira sua? Ah, tá. Tá bom. Ouvir uma música inteira sua? 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 He's new in town In town of rock and roll Ba-ba Deedra said light off Which night took call But they kept lighting How the oldest fashion is the sun And I guess the only one The bossy woke up Just to see his friends He played music as hell As bills that never end in this town The rock and roll town And you don't need A music miracle He's new in town In town of rock and roll Rock and roll rock and roll rock and Muito bem, Malu! Obrigada!